E tem três processos, 48.551.75.2014.11. Reajuste da área final de 2015 da Companhia Energética de Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2015. Diretor relator, doutor Reivi Barros. A CELP é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 3,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa um faturamento anual da ordem de 3,7 bilhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CELP foram, em média, reposicionadas em 15,99%, sendo 14,05% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 1,94% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória nº 1723, de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução nº 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram anocados como componentes financeiros, não alterando, em regra, as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. E, para a CELP, o efeito médio homologado na Resolução nº 1858 foi de 2,21%. A Superintendência de Gestão de Tarifa, pela nota técnica nº 103, de 16 de abril de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CELP. Em 15 de abril, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CELP, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão de submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PROREP. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta da resolução e o chancelou. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou e eu passo direto para a fundamentação. O reajuste tarifário anual da CELP conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 11,25%, sendo de 10,91% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 11,44% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 11,25% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão. Segundo, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. Terceiro, da inclusão dos componentes financeiros apurados no reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. E quarto, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 8,80%. Ao se adotarem, com base na comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B, contidos nas tarifas, os custos acrescidos da ETE, mediante componente financeiro, sendo 8,46% referente à variação de custos da parcela A, e 0,33% à variação de custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 4,27% do atual reajuste da CELP. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de menos 1,82% no atual reajuste. Desse modo, para o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, que corresponde a 11,25%, isso decorre de uma parcela de 8,80% referente ao econômico, uma entrada financeira de 4,27% e uma retirada de 1,82%. Esse IRT de 8,80% resulta da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da referida reajuste. Também a inclusão dos componentes financeiros apurados no processo tarifário anterior, e também já citei a retirada dos financeiros. No gráfico 1, da mesma forma do voto anterior, nós apresentamos os principais componentes que levaram ao efeito percebido pelo consumidor. Primeiro, o encargo setorial da ordem de 6,63%, o custo de transmissão de 1,24%, o custo de aquisição de energia 0,60%, a distribuição 0,33%, o componente financeiro 4,27% acrescido e a retirada de 1,32%, que dá o valor final, o efeito médio percebido pelo consumidor, de 11,25%. Na tabela 2, apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos na tabela 2, o primeiro componente a ser considerado, são os encargos setoriais, que representou uma avaliação de 59,82%. Isso impacta a participação no reajuste da ordem de 6,63%. O custo da transmissão teve uma avaliação de 50,46%, mas representa um impacto de 1,24%. O custo de aquisição de energia teve um impacto de 0,60% e, portanto, a parcela B com um impacto de 0,33%. Então, quando nós somamos os encargos setoriais com os custos de transmissão, com o custo de aquisição e mais a parcela B, encontramos um valor econômico total de 8,46%. Ao considerarmos agora os componentes financeiros dentro do atual processo, encontramos um valor percentual de 4,27% e, aí, a seguir, estão detalhados na tabela todos os valores considerados para os componentes financeiros. E, nesse caso aqui, eu destacaria o CVA em processamento de energia comprada no valor de 9,72% e, também, o CVA em processamento de encargos setoriais negativo. Isso faz com que a diferença, basicamente, entre esses dois itens leve a um componente financeiro de menos 1,82%, quando subtraído do valor anteriormente, nós vamos encontrar, finalmente, o efeito média ser percebido pelos consumidores da ordem de 11,25%. Do item 15 ao item 16 e o item 17, nós explicamos o que nós já falamos aí da tabela A, da tabela B, da tabela 2. No gráfico 2, nós apresentamos o efeito por mortalidade da questão de energia e, aí, o total 0,60% e tem todos os valores correspondentes aí das energias compradas e nas diversas fontes e nos diversos contratos. A tabela 3 apresenta um detalhamento da conta de energia, da compra de energia. Eu destaco apenas os valores considerados no RTE anterior de 148,97%, um reajuste de 2015, 150,80%, que corresponde a uma variação de 1,23%. Os custos da tabela B, e aí merece um destaque isso aí, porque esse é o custo efetivo da distribuidora, os demais foram componentes financeiros e também a aquisição de compra de energia. Esses custos representam 29,30% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a 0,33% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 2014 e março de 2015, considerou-se o GPM de 3,16%, quando subtraído do fator X de 2,11%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P e T, PDI e T, definidos na última revisão tarifária da CELP, que correspondem a 1,27% e 0,51%, respectivamente. E no caso da CELP, essa avaliação média dos consumidores, dos indicadores de DEC e FEC, entre 2013, foi de 6,40%, de modo que o valor do componente Q e do fator X foi de 0,33%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 3,16%, subtraído do fator X de 2,11%, resultando em um fator de atualização da parcela B da ordem de 1,05%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na compulsão da receita distribuidora, sem contributos, explicitando a proporção da fatura da energia elétrica que se destina ao recessimento dos custos incorridos para pagamento de geração, compra da energia, transmissão e distribuição, OIM e dos encargos setoriais contributos. Eu vou direto ao gráfico contributos. Nós temos um custo da distribuição 22,22%, o custo de energia 38,3%, o custo da transmissão 2,5%, o custo de encargos setoriais de 12,2% e o custo de tributos e impostos ICMS PIS com fins correspondem a 25%. Eu chamo a atenção que o custo de encargos, o custo de contributos é superior ao custo da distribuição de energia. A distribuição de energia corresponde a 22%, enquanto que o custo de ICMS com PIS com fins corresponde a 25%. Além de distribuir energia, a empresa é um excelente arrecadador de impostos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, tarifário ressalta-se. A conta de compensação de variação de valores de Itapacelar, CVA, concernente a encargos e serviços de sistema, representando um repasse negativo de R$ 163,209,668,75. Esse repasse de CVA provém da manutenção do saldo positivo na conta de energia de reserva, CONER, em decorrência da receita oferida com a liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo, ao preço de liquidação da diferença. A conta de compensação de variação dos valores de Itapacelar, afeta aos custos da aquisição de energia que representou o repasse de R$ 377,495,721,05, com o efeito no atual reajuste de 9,72%, o impacto decorrente principalmente do elevado custo do acionamento das térmicas em virtude da escassez de chuva no período, aliado à grande representatividade dos contratos por timonidade no mix de compra da concessionária e o efeito do risco hidrológico das cotas. E aí, na tabela 4, apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, os principais componentes financeiros que esse é o valor que nós já citamos anteriormente, que corresponde a R$ 165.938.974, quando colocamos isso em percentual de participação, isso correspondeu a uma participação do IRT de 4,27%. A SGT destacou na nota técnica 103, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELP é de 11,25% e contribuiu para que a tarifa residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo da variação do GPM, de 61,93%, e do IPCA de 59,24% no mesmo período. Então, se nós, ao analisarmos esse gráfico 5, evolução da tarifa B1 residencial da concessionária, no período de abril de 2007 a abril de 2015, portanto, nesse período de 8 anos, nós percebemos que uma trajetória muito equilibrada das tarifas da concessionária, ao compararmos com a trajetória da variação do IPCA e a variação do IPCM, percebemos que os valores registrados nesse período do IPCA estão muito acima dos valores reajustados na tarifa da concessionária. Podemos até informar que esse valor de 3,95% até 395,24 reais da tarifa é superior ao praticado, um pouco superior ao que foi praticado em abril de 2012. Portanto, com a redução a partir de 2012 para 1996, nós estamos agora recuperando os valores pagos há 5 anos atrás. O valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a CELP, em relação às competências de abril de 2015 e março de 2016 é de R$ 11.236.448,06. Esse valor já inclui o ajuste na diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0005175-2014-11, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, Companhia Energética de Pernambuco, a figurar a partir de 29 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11.25, sendo 10.91% para os consumidores de alta tensão e 11.44% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD e as tarifas de energia elétrica, TEE, aplicadas aos consumidores e usuários da CELP, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificada como de mais instalação de transmissão, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE, a ser repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras, a CELP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, bem aqui, como destacou o relator, esse gráfico do item 5, de fato, a tarifa da CELP, nesse horizonte comparado, nesses oito anos, 2007 a 2015, realmente tem uma variação em torno de 16,6%, ao passo que o IGPM e o IPCA têm uma variação da ordem de 60%, ou seja, dá para perceber no gráfico que realmente a evolução da tarifa foi muito inferior ao patamar da variação da inflação medida por esses dois índices. Realmente ela retoma um patamar pouco acima daquele valor que vigia antes da RTE, lá de 2013. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP, Companhia Energética de Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,25%, sendo 10,91% para os consumidores conectados em alta tensão e 11,44% para os conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia, aplicar aos consumidores e usuários da CELP, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITS, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos a ser repassado pela CDR, a ser repassado pela Eletrobras da CELP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.